No dia em que se debate habitação neste Parlamento, é importante começarmos por identificar uma ilusão que seria perigosa, perigosa para nós todos e perigosa para o país. A ilusão de que, havendo um problema de habitação, uma crise de habitação que todos reconhecemos, agora que se começa a debater mais a fundo esse problema e a fazer qualquer coisa, esse problema diminuirá. Não é verdade, a não ser que haja medidas em escala, o problema da habitação vai piorar, a crise vai aprofundar-se nos próximos tempos e muito. Não se esqueçam que, apesar do alívio da pandemia, nós estamos a voltar aos níveis de turismo de antes da pandemia, mas antes da pandemia estávamos a subir muito todos os anos e é expectável que assim volte a ser. Não se esqueçam que as classes criativas norte-americanas ou a classe alta brasileira ou média alta, chinesa ou indiana que procuram investir no imobiliário em Portugal, percentagens diminutas de um décimo de cada uma delas significa centenas de milhares de casas que deixam de estar disponíveis para as pessoas que já moram em Portugal. A iniciativa liberal há pouco falou de lata e eu gostaria de perceber exatamente que designação se pode dar a quem ainda há umas semanas se absteve na obrigação do Estado fazer uma inventariação do seu património e na obrigação do Estado fazer um plano de transformação do seu património devoluto para casas e agora vem propor que seja a sociedade civil, com muitas aspas, a identificar esse património e a ficar com ele. Não sei se estão a confundir sociedade civil com sociedade por cotas ou com sociedades anónimas. Para começarmos pelo menos a resolver o problema há duas coisas essenciais a fazer. Uma primeira, o objeto do nosso projeto de resolução 526, haver uma contratação de recursos humanos a sério para poder lidar com o problema com a escala que este tem. Uma segunda, o nosso projeto de lei 631, que os fundos imobiliários só tenham acesso à isenção de IRC se, e parece uma proposta muito moderada, no mínimo 30% do seu património for destinado a renda acessível. De outra forma, o que acontecerá é que por muito que se construa, aquilo que se constrói desaparece se não houver um parque habitacional público com o qual possamos fazer políticas públicas de habitação. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto